E aí E na levanta E aí Sabe o que aconteceu? A pele e na levanta O corpo é cansado Amor, o pai agora Chora, mas não abargurado E a morte que reina A dor no forte, o de um quadril Hoje quem reina é o marido Só tem forte O mundo para despegar Ouçou a morte Só tem forte Redando Até que a gente amou E se meta e a matura Que entrega a loura e glória E na casa que era triste E agora fez de glória E esse é tudo Então não é porque Deus não sabe Que quem entrou na casa Tem poder sobre o céu Morreu do tema cheio Agora é o que não é Jesus chegou na casa Amor, a lúdia E o fim E o fim E o fim E o fim E a vida E o fim 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 E a noite E o começo E o fim E o fim E a alegria E o fim E a matura E o começo E o fim 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 E o fim